E aí, pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre febre amarela. Estamos recebendo o médico infectologista Luiz Escada, que vai nos trazer algumas respostas para as principais perguntas sobre esse assunto. E aí, Luiz, tudo certo? Vamos lá! Então, pessoal, a primeira pergunta que nós temos aqui é por que é importante se vacinar contra a febre amarela? É uma vacina extremamente segura, eficaz, imuniza 94%, 99% das pessoas. A doença pode ser muito grave e a gente não tem uma medicação específica para tratar o vírus da febre amarela. Aí, aqui como segunda pergunta, o que mudou do esquema de vacinação do ano passado para esse ano? Bom, maior divulgação da vacina na necessidade dela. Algumas áreas que não tinham recomendação passaram a ser recomendadas a vacina. As crianças, a partir de nove meses, já estão sendo vacinadas no Programa Nacional de Imunização, no calendário vacinal. E outro assunto também é que se você toma a vacina uma vez na vida, você não precisa mais tomar a vacina. Você é imunizado para sempre. E também tem um assunto que anda bastante polêmico, que é relacionado à diferença entre a dose única e essa dose fracionada. A dose fracionada está sendo usada como uma tentativa de bloqueio do surto que está acontecendo em alguns estados do Brasil. Faz a vacina ter o potencial dela por um período de oito a dez anos, mas você consegue aproveitar mais o frasco da vacina e imunizar mais pessoas. É para isso que existe a dose fracionada. A dose padrão continua na maioria dos lugares e para certas pessoas que não devem tomar a dose fracionada. E aqui, finalizando, qual a diferença entre a dose única e a dose fracionada? Como diz a dose única que você toma uma vez na vida, é dose padrão, você não precisa mais ser imunizado. A dose fracionada é um quinto da dose única, né? Então você tem uma proteção de menor tempo, a princípio oito a dez anos, e você utiliza isso para bloquear a circulação do vírus que possa estar chegando numa população. Luiz, muito obrigado aí pelas suas respostas, pelas informações que você compartilhou. E pessoal, não esqueçam aí de curtir esse vídeo e compartilhar para levar essas informações para mais pessoas. Até o próximo! Transcrição e Legendas Pedro Negri